Boa noite, não sei se já é considerada noite, mas são 18 horas e 1 minuto. Eu estou falando aqui da sede do Sebrae São Paulo, na capital paulista, aqui na região do Paraíso. A gente vai dar início à nossa palestra online desta noite. Esse é um tema bastante interessante. A gente vai falar sobre loja arrumada que vende mais. Algumas técnicas, as principais técnicas de visual merchandising que são adotadas e que podem ser adotadas por vocês, mesmo que vocês tenham, de repente, puxa, olha, eu tenho uma loja muito pequena, o meu espaço é muito restrito, ou eu tenho pouco recurso, ou eu ainda não tenho loja, estou pensando, estou avaliando. Eu vou tentar apresentar algumas das técnicas, alguns exemplos, para que a gente possa tentar pensar nos nossos próprios negócios mesmo. Então vai ser uma apresentação bastante prática mesmo. Eu vou utilizar várias fotos aqui para tentar exemplificar. E eu gostaria que todos vocês se sentissem à vontade e convidados, desde já, a participar, a interagir no nosso bate-papo. Então, se você... Opa, perdão, caiu aqui um nosso logomarca, mas está tudo bem. Ninguém se machucou. Todo mundo vivo. Então, como eu estava falando, eu gostaria de convidar para que todos vocês participem, mandem as suas perguntas, se estiver com alguma dúvida ou algum comentário que queira fazer, de repente, alguma coisa que você não concorda, está em dúvida, quer dar uma outra sugestão, não tem problema nenhum. É um espaço democrático aqui para a gente bater papo, tá? A única coisa que eu vou tentar fazer ao longo da nossa apresentação, da palestra, eu vou tentar organizando, né? A Maria Luísa, que está aqui como nossa anfitriã, ela vai organizando as perguntas de vocês, e ao término, né? Depois de aproximadamente ali uns 40 minutos de apresentação, 35, 40, 45 no máximo, a gente vai... Ela vai separar as perguntas aqui para mim, e eu vou lendo as perguntas, vou respondendo, vou fazendo comentários, tá? Então, não esperem para fazer no final comentários, dúvidas, podem já ir escrevendo desde o início, tá bom? Bom, pessoal, então só, novamente, né? Essa é uma palestra que deve levar em torno de 40 minutos de exposição, e depois a gente tem ali uns 15, 20 minutinhos por uma troca de ideias no final. A ideia é que essa palestra não vai esgotar o assunto, infelizmente a gente não consegue esgotar todo esse assunto de uma vez só, mas eu vou apresentar as principais técnicas que vocês podem adotar para melhorar, a visualização da loja, a percepção do cliente, a experiência que o consumidor pode ter dentro da sua loja, tá bom? Então, eu acho que vai ser bem bacana. Vamos lá, quais são os principais tópicos que são analisados nas técnicas de visual merchandising, né? Então, eu listei aqui 20 itens que são os principais, na minha opinião. Não são os únicos e não são necessariamente os mais importantes. Então, desde a fachada, vitrine, layout, até passando por pontos como precificação, agrupamento dos produtos, as áreas nobres, né? Como a gente pode utilizar as áreas mais quentes da loja, né? As mais importantes, iluminação, limpeza e até mesmo os banheiros, né? Então, esses são os principais, mas infelizmente a gente não vai ter tempo disponível de falar sobre todos eles. Então, o que eu fiz foi fazer uma seleção do que eu acredito que são os itens mais relevantes, os pontos mais importantes e que talvez eu, talvez aqueles que a gente tenha a condição de adotar nas nossas empresas, mesmo que elas sejam de pequeno porte, tá bom? E lá no final, né? De repente você fala assim, puxa Adriano, você falou de alguns pontos lá, mas tem outros que eu tinha interesse ou que eu uso lá no meu espaço, mas eu tenho dúvidas. Então, lá no final eu vou dar algumas alternativas de como vocês podem ser atendidos pelo Sebrae, caso nessa palestra ainda você continue com dúvidas, mas eu vou dar algumas dicas de como é que vocês podem ser atendidos pelo Sebrae para bater papo sobre a empresa, para mostrar fotos sobre o seu negócio e por aí vai, tudo bem? Então, vamos seguindo em frente, né? Vamos começar pelo ponto que na minha cabeça aqui é o ponto-chave, né? É o principal, né? Que é a comunicação visual externa, ou seja, a fachada, né? Então, a gente tem que considerar que a área frontal da nossa loja, talvez não, é o nosso cartão de visitas, né? Que é o primeiro ponto de contato, mesmo que seja um contato visual, que o cliente tem com a nossa empresa. Então, na fachada, o que a gente tem que considerar? Tem vários aspectos ali. Então, os seus muros, caso você tenha muro, se você tiver parede, né? Não necessariamente aquela que fica na lateral, de frente para o cliente, mas pode ser que tenham paredes laterais, né? Os luminosos, a iluminação da sua fachada, as cores, a logomarca, enfim, tem vários pontos aí. Então, algumas dicas que eu daria, né? A gente está vendo aqui uma foto, essa é uma foto de uma loja modelo que o Sebrae tem, ou seja, é uma, digamos assim, é uma loja, são fotos do que seria o essencial ou o correto, né? É claro que você deve ter uma loja diferente, então vão ter coisas que são diferentes, né? Mas quais são os principais pontos que eu gostaria de explorar, né? Então, a fachada, como eu falei, ela tem esses diversos atributos. Tem os muros, tem a logomarca, tem o próprio estacionamento, muitas vezes, que fica ali na frente. Tente explorar essas áreas, todas essas áreas, tomando um certo cuidado para evitar os excessos, como poluição visual, essa informação. Então, qual seria a primeira tarefa que eu passaria para vocês, né? Então, avalie a sua fachada. Se a sua loja é uma loja de rua, atravessa, vai lá do outro lado da rua, caso seja possível, e tenta observar quais são os elementos que compõem a sua fachada, né? Sua fachada tem logomarca visível? É fácil de enxergar a sua logomarca? Dá para entender o que está escrito ali? A pessoa, só lendo a sua logomarca ou vendo a imagem que está ali, ela consegue identificar do que se trata a sua loja? Ah, é uma loja de brinquedos, é uma loja de roupas masculinas, é uma loja de calçados, é uma loja de produtos alimentícios, enfim, faça esse teste. Avalie lá se a sua logomarca está visível ou não, se ela está bem preservada, se tem algum sinal de mancha, de rasura, de pichação, de sujeira. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é avalie quais são os obstáculos visuais, possíveis obstáculos visuais que possam existir na sua fachada. E aí alguns exemplos, né? Então, por exemplo, carro estacionado na frente é um obstáculo visual, um ponto de ônibus, um telefone público, fiação elétrica, poste, lixeira, árvore, enfim, placa de trânsito também, né? Sinalização do trânsito. Avalie ali quais são os possíveis obstáculos que a sua fachada tem, porque eles acabam prejudicando a visibilidade, a visualização. Então, assim, claro, você pode até falar, pô, Adriano, mas na frente da minha loja tem uma árvore, tem um sinal de trânsito. Não sugiro que você corte a árvore, não remova ela, não faça isso. Mas só leve em consideração, porque esses obstáculos guiam o olhar do consumidor. Ele vai olhar, ele pode ser que aquela informação, aquele ruído de comunicação ali, aquela informação em excesso pode dificultar a percepção. Ok? Então, esse é um ponto. Outro ponto, muitas vezes, o que acontece é o pessoal costuma colocar a logomarca de fornecedor também, né? Então, por exemplo, a loja de tinta ou de material de construção costuma fazer muito isso. Então, tem lá, a loja de tintas do Adriano, mas tem a marca 1, marca 2, os slogans. Não é errado colocar, até porque muitas vezes o fornecedor ou o parceiro comercial, ele ajuda a financiar, né? Ali a pintura, a parte externa. Mas tentem tomar cuidado para que não tenha um excesso de informação, porque o mais importante é a sua marca, a não ser que você seja representante exclusivo de uma marca, né? De uma marca muito famosa, né? Então, esse é um outro ponto. E para finalizar, né? O que é muito simples, mas que é muito relevante, é um dos pontos que eu percebo de maior falha, por mais esquisito que possa parecer, que é observe se a sua fachada está sempre limpa, ela sempre está organizada, se não tem pichação, se as luzes estão funcionando, se o vidro está bem limpinho ali, se a porta ela é de fácil acesso ou não, se tem alguma coisa que está quebrada, que possa fazer com que as pessoas tropecem, se machuquem, né? Então, só tomar cuidado com esses aspectos. Então, olha, essa foi uma primeira foto, né? Essa aqui é uma segunda imagem, só para mostrar, né? Vocês estão vendo que tem ali uma escada, porque isso era um caminhão, né? A parte de trás do caminhão era adaptada para ser uma loja modelo. O ideal é que não exista degrau, nem escadas, nem qualquer tipo de relevo que possa fazer as pessoas ou tropeçarem, ou cadeirantes terem dificuldade de subir, um idoso, uma pessoa que se utiliza de algum equipamento para andar, para caminhar. Então, no nosso caso aqui, no nosso caminhão, né? A gente tinha uma plataforma elevatória do lado direito aqui que subia as pessoas. Mas, então, são esses os principais cuidados em relação à fachada, tá bom? Então, vamos lá para a vitrine. Então, a vitrine já faz parte da fachada, a vitrine também está sendo vista ali pelo lado de fora. E a vitrine, ela tem que expor a melhor amostra que você tem de produtos. Não necessariamente você tem que colocar todos os seus produtos. Pode ser que você tenha uma variedade muito grande de itens. E não é necessário, e aliás, nem é bom que você coloque todos os seus produtos ali. Porque o excesso de informação, ele faz com que o nosso cérebro, ele tenha mais dificuldade para processar, né? Então, quando você tem muita informação, muitos produtos, muitas cores, muita informação, preço, desconto, você tem aquilo tudo muito cheio, o nosso cérebro não sabe, o nosso olho não consegue saber para onde é que ele tem que olhar. Então, tentem tomar cuidado com isso, para vocês exporem ali o mix de produtos daqueles que você quer dar destaque naquele instante. Então, se de repente você fala assim, olha, na minha vitrine, Adriano, cabem ali 5 itens diferentes, 6 itens, não tem problema, você pode fazer um rodízio. Puxa, olha, vou fazer a cada 2 vezes por semana, vou fazer um rodízio, vou trocar alguns itens, vou colocar umas camisetas diferentes. Ah, semana que vem eu vou, como a gente entrou no outono, eu vou botar itens que estão mais voltados para uma época que começa uma temporada mais temperada, né? Não é tão calor, mas também não é muito frio. Então, tentem se ate a isso. Outra dica que é relevante é a seguinte, além da renovação frequente, tentem utilizar a criatividade de vocês, porque é isso que chama muito a atenção do consumidor. Então, de repente, por exemplo, a gente entrou no outono agora, será que não dá para fazer uma decoração simples de outono? Alguns elementos, pode ser um adesivo que lembre ali o outono, sei lá, eu me lembro que de criança para mim, o símbolo do outono era a folha, né? Aquela folha caindo da árvore. Então, por que não fazer, colocar ali no chão, fazer uma decoração com aquelas folhas, enfim. De repente você fala assim, ah, pô, mas eu trabalho com esportes radicais. Enfim, você pode fazer a decoração que você quiser. O importante é, o nosso olho, ele é atraído por cores, por decorações, por brilho, por coisas que chamam a atenção. Então, tentem utilizar aí a criatividade. E lembrando que a vitrine, eu vou falar um pouco mais na frente lá sobre iluminação, mas a vitrine, ela é crucial para o consumidor tomar a decisão se ele entra ou se ele não entra. Então, ele vai avaliar ali e fala, hum, legal, entendi do que se trata, a fachada me deu uma ideia do que se trata. A vitrine, eu percebi que tem itens, que tem produtos bacanas, produtos que podem me chamar a atenção. E aí sim, ele decide se ele entra ou não. Então, últimas dicas em relação à vitrine. Iluminação na vitrine. Especialmente quem está na rua, loja de rua, muitas vezes a gente está exposto, muitas vezes não, né? Nós estamos num país tropical em que o sol é muito forte. E aí o que acontece? Se o sol bate no vidro ou ele bate na vitrine, ele gera reflexo. E o reflexo, quanto mais reflexo o consumidor tiver, menos visibilidade ele tem. O que acontece? Quanto menos eu enxergo o que está ali dentro, mais a maior é a minha chance de cair fora. Então, se eu não consigo ver exatamente o que tem ali, eu posso ficar em dúvida. Ah, depois eu vejo e vou embora. Então, o que reduz reflexo? Duas coisas essencialmente. Iluminação na vitrine, dentro da vitrine em si. Então, de preferência, se você puder ter uma iluminação focada para os seus produtos que estão na vitrine, diferentemente da iluminação que está voltada para o interior, então, se você puder ter alguns spots, aqueles que ficam no teto, ou algum tipo de refletor que fique embaixo, enfim, da forma como você conseguir. Mas se a sua vitrine puder ter iluminação, reduz reflexo. E outra coisa que reduz reflexo também, existem alguns adesivos, umas películas adesivas, que elas não são visíveis a olho nu, para quem está olhando, mas ela reduz a sensação de reflexo. Então, vocês podem pesquisar aí depois na internet, tem umas películas adesivas que reduzem o reflexo. Tem umas marcas famosas aí que vocês podem avaliar. Tá bom? Então, olha, essa segunda foto aqui, ela mostra lá a iluminação. Então, deixa eu pegar aqui a flechinha, vocês estão vendo a flechinha aqui, né? Na parte superior, dá para ver que tem luz direcionada só para os itens da vitrine, né? O que torna, provavelmente, dá para notar que lá na rua está bem sol, então, a luz aqui foi crucial para isso. Dá para notar na vitrine, que a gente tem três manequins, e deixa eu voltar aqui na foto, e na própria vitrine, além dos manequins, vocês podem ver que tem aqui alguns sapatos, alguns itens também. Então, não tem o excesso de informação, e tem os itens principais. Outro ponto em relação à vitrine, pessoal, vocês podem notar que do lado esquerdo, não tem um fundo, e do lado direito tem um fundo branco, né? Que a gente chama de anteparo. Se possível, o anteparo, o que acontece? O anteparo, que é essa camada no fundo, pode ser uma parede, pode ser um biombo, pode ser aqueles tecidos esticados lá atrás, enfim. O anteparo, o bom do anteparo, é que ele faz com que a gente olhe só para os produtos que estão ali expostos. Então, se de repente, lá no interior da loja tem mais um montão de itens coloridos, tem luzes, tem gente andando, muitas vezes o olho do consumidor, ele pode ficar perdido. Então, o anteparo, ele faz a gente focar o nosso olhar no produto, tá bom? Eu não diria para vocês que, assim, é obrigatório ter anteparo, um fundo, mas é recomendado se você achar que você tem muitos itens ali atrás, ou tem muita iluminação, tem alguma coisa que pode deixar as pessoas confusas, tá bom? Legal, já falamos da fachada, falamos da vitrine, vamos falar de uma maneira geral sobre o layout e a facilidade de fluxo, né? Então, o layout, qual é o ponto principal, é a gente avaliar a distribuição adequada e planejada, se possível, dos móveis e dos equipamentos que estão ali dentro do nosso ambiente. Então, avalie você, se na sua loja, se no seu espaço, quais são os equipamentos que você tem? Você tem mesa? Você tem cadeira? Você tem expositor? Você tem gôndola? Arara? Enfim, o que que tem ali dentro, né? Por quê? Porque essa distribuição, ela tem que, primeiro, permitir que as pessoas circulem da maneira mais livre possível. Ou seja, sem ela ter que ficar passando por corredores muito apertados, sem, especialmente as mulheres que carregam bolsa, esbarrar em um item e cair no chão, sem que as pessoas se percam e elas fiquem raspando nos produtos, porque muitas vezes vai sujando o produto, ele vai caindo no chão, vai estragando. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que, muitas vezes, a localização dos seus móveis, ele sugere ao cliente um caminho para ele passar, né? Então, puxa, muitas vezes você percebe que você entra em uma loja e a loja te conduz. Você vai caminhando e a loja vai te conduzindo. Um outro ponto é, a distribuição desses móveis dentro do layout, ele, de preferência, tem que permitir que a pessoa consiga enxergar de uma maneira ampla a loja como um todo. Diferente do mercado, quando a gente vai no mercado, você entra no corredor, você só enxerga o corredor, né? Mas, tudo bem, porque o mercado tem uma outra lógica. Mas, uma loja, de preferência, se a gente conseguir enxergar o todo, sem ter a visão bloqueada, é melhor. Então, se você conseguir permitir isso, acho que facilita. Outro ponto que é interessante é se os seus móveis, eles permitem ao longo do ano que você faça modificações de localização. Então, agora é outono, mas depois vai ser férias, depois vai ter o dia das mães, dia dos pais, enfim, algum acontecimento. Se você conseguir trocar de lugar, de reposicioná-los, também é melhor. Legal? E como eu falei, a facilidade de fluxo, que nem nesse caso aqui, então, olha só, tem alguns móveis, dá para ver que tem aqui um expositor, uma mesa, provavelmente com alguns itens, bolsas, calçados. Lá no fundo, tem aqui este equipamento que tem algumas blusinhas, aqui mais para trás também tem um equipamento com algumas calças, saias. E dá para notar que essas duas pessoas, elas conseguem circular sem esbarrar, sem ficar disputando o espaço, se atropelando, tropeçando, se aglomerando. Claro que a gente torce para que a loja fique cheia de gente bombando, as pessoas todas juntas ali, mas só se realmente é porque a gente tiver bastante clientes. se com poucos clientes mesmo assim tiver aglomerações, pode ser que as pessoas se sintam um pouco acuadas, um pouco até estressadas e elas não fiquem tanto tempo dentro da loja, tá bom? Em relação a fluxo, a facilidade de fluxo, eu falei lá na fachada, pessoal, sobre algumas dicas em relação à entrada, então, vou dar mais algumas dicas em relação ao fluxo. De preferência, a sua entrada, a sua porta, ela tem que facilitar ao máximo o acesso de qualquer tipo de pessoa, desde as pessoas mais magrinhas, as mais fofinhas, os gordinhos, quem tem cadeira de rodas de preferência, eu sei que muitas vezes você fala, poxa, mas eu tenho um box pequenininho, não dá paciência, mas se você puder pensar em quem utiliza a bengala, uma pessoa mais gordinha, um idoso, evite degraus, evite na medida do possível tapete, porque o tapete, muitas vezes a gente tropeça, ele escorrega, a não ser que você tenha um tapete aderido, ele grudadinho ali no chão, então, toma cuidado com isso, outro ponto, é de preferência, para ter facilidade de fluxo, de preferência, tente manter a loja aberta, as portas abertas, é melhor, simbolicamente, a porta aberta, ela já é um convite para a pessoa entrar, agora você fala assim, puxa Adriano, mas eu uso o ar-condicionado, eu tenho que deixar fechado, ou a minha região é perigosa, eu prefiro deixar fechado, ok, ou a segurança em primeiro lugar, mas se você puder, então, deixar uma plaquinha do tipo, entre, ou aquela informação, ar-condicionado, entre, ou muitas vezes, os cafés colocam aquela placa, né, de aberto, alguma coisa assim, pode ajudar, porque porta fechada, ela já cria um obstáculo para muitas pessoas, por um lado, a porta fechada, ela ajuda a dar uma sensação de exclusividade, de seletividade, pô, que legal, vou entrar lá, só eu e poucas pessoas podemos entrar, mas por outro lado, ele pode deixar muitas pessoas constrangidas, ok, então, maravilha, vamos lá, vamos mandando as perguntas aí, tá bom, vamos seguindo em frente, próximo ponto, vamos falar sobre os móveis e equipamentos, disposição de produtos, eu já falei um pouco sobre isso, mas outras dicas aí, então, ó, de preferência, pessoal, tentem manter, pelo menos, 60% ou 50% da área da sua loja, desocupada de móveis, que é para as pessoas poderem andar, para elas, muitas vezes, a sua loja, ela pega o produto, ela tem que manusear, ela quer colocar contra o corpo, ela quer sentir o cheiro, ela quer olhar um pouco mais para frente, a pessoa está indo lá com a mãe, com a esposa, com o amigo, para que, para que exista uma área livre, na medida do possível, né, de preferência, os seus mostruários, os suportes, os equipamentos, os expositores, eles têm que ter alguma lógica, entre eles, né, então olha só, essa foto aqui, ela mostra a lógica, nesse canto aqui da loja, tem blusinhas, nesse imóvel redondinho, que está aqui no meio, são os calçados, não precisa ser necessariamente dessa forma, de repente você tem lá, brinquedos, né, a sua loja é de brinquedos, ou é de alimentos, ou é uma loja de outros tipos de produtos, não tem problema, não precisa ser só calçado aqui, só brinquedo aqui, só lançamento, você pode colocar, você pode fazer uma mudança, você pode criar a lógica que você quiser, tá bom? Então, cuidados com a preservação, com a manutenção desses equipamentos, para que eles sempre estejam limpinhos, para que eles estejam apresentáveis, para que eles não ofereçam risco, para as pessoas se machucarem, então essas são as principais dicas, em relação aos móveis e equipamentos. Essa aqui é uma outra foto, então olha só que interessante aqui, esses equipamentos, esses ganchos, eles estão fixados nessa parede, que permite que a gente mude, a altura do produto, então por exemplo, aqui tem uns vestidos bem longos, então eles não podem encostar no chão, porque primeiro vai estragar, segundo que as pessoas vão trupicar, vai sujar, então, olha só que interessante, tem os vestidos, de um lado, do lado esquerdo os vestidos mais longos, do lado direito os vestidos mais curtinhos, aqui tem as calças, vários modelos de calça, então tem uma lógica, não foi simplesmente, o que deu na telha lá, a pessoa colocou, maravilha, vamos seguindo em frente então. Bom, o próximo ponto, é em relação a apresentação em si, dos produtos, e aí, alguns dos destaques são, o produto em si, muitas vezes, ele por si só, ele já se vende automaticamente, por quê? Porque é um produto bonito, ele tem atributos físicos, que chamam a atenção, por exemplo, olha só esses calçados, então, esse calçado aqui da direita, esse salto, ele por si só, ele já é chamativo, ele tem detalhes, uma costura trançada aqui, ele tem uma cor interessante, o salto, ele tem uma altura bacana, chama a atenção, então, o que está aqui em cima também, olha só como ele está posicionado, então, tem uma cor aqui diferente, uma estampa diferente, deu-se destaque para o salto, a parte de trás, então, ele por si só, ele já chama a atenção, assim como muitas vezes, a embalagem, a gente está mostrando aqui, o calçado, mas no caso de alimentos, a embalagem, ela é muito relevante, no caso de brinquedo, também é relevante, no caso de materiais de construção, de alguns itens, de ferramentas, a embalagem também é relevante, então, se você acha que a embalagem, ela é relevante, deixe ela visível, a não ser que o produto precise ser manuseado pelo cliente, caso contrário, você pode deixar a embalagem, uma outra dica é, assim, produtos que ficam mal expostos, eles têm uma visibilidade prejudicada, então, o que é um produto mal exposto? É um produto que está muito abaixo da linha do olho, ou muito acima, é um produto que está atrás de uma coluna, às vezes, lá na nossa loja tem uma coluna, tem uma parede, é um produto que está próximo de uma porta, que as pessoas entram e saem o tempo inteiro, é um produto que está em um lugar onde não tem muita iluminação, ele está um pouquinho mais escuro, então, esses produtos que ficam mal expostos, eles vendem menos, tá bom? Ok? E lembrar o básico, que é, o produto que está sujo, o produto que está mal apresentado, um sapato, um calçado ali, que está com, com, uma parte ali suja, ou descolando, puxa, isso daí queima o filme, né? Ah, e outro ponto que eu até esqueci de falar lá no começo, eu falei lá, esqueci de falar lá no começo, na vitrine, eu queria até, depois, saber a opinião de vocês, em relação a preço, eu sei que eu vou falar sobre preço lá na frente, mas, vocês tem o costume de colocar preço nos produtos que estão expostos na vitrine? Sim ou não? Queria saber aí, quem tem loja, vocês costumam colocar? Ah, Cleusa disse que sim, Alexandre que não, Vanessa que sim, então, Renato sim, Carla sim, disse que é obrigatório, Marina não, legal, então, olha, tem uma, é uma Cleusa falando que é ler, é isso aí, então, eu acabei não falando lá na vitrine, pessoal, mas assim, muitas vezes as pessoas me falam, falam assim, Adriano, eu não coloco o preço no meu produto lá na vitrine, porque eu quero que a pessoa veja o produto bonito, que ela goste, que ela entre, aí sim, eu vou tentar fazer a venda para essa pessoa, vou mostrar, eu vou fazer ela testar, ela vai demonstrar, vai no provador, e por aí vai, então, eu não coloco o preço, porque eu não, muitas vezes o meu preço não é o melhor do bairro, não é o melhor da rua, não é o melhor do mercado, então, eu vou dar duas justificativas, do porquê eu acredito que seja importante e relevante vocês colocarem o preço, o primeiro que é, independentemente se você tem o preço mais atrativo ou não, a falta do preço faz com que as pessoas fiquem ressabiadas muitas vezes, então, as vezes a pessoa fala assim, puxa, olha só esse sapato aqui, eu não faço ideia de quanto custa esse salto, mas eu chutaria que no mínimo uns 150, 200, 250, só que de repente, se esse salto não custasse tudo isso, custasse, sei lá, 80, 100, ou menos, enfim, eu já fiquei com isso na cabeça, então, já nem entraria, eu falei, pô, nem vou comprar para minha namorada, para minha esposa, para minha mãe, enfim, não vou nem presentear ninguém, porque eu já sei que é muito caro, não vou nem querer ver essa loja, deve ser muito caro essa loja, então, as pessoas podem ter um preconceito, então, esse é um primeiro ponto, a falta de preço não motiva ninguém a entrar dentro da sua loja, muito pelo contrário, motiva a pessoa a ir embora, e ela vai procurar no celular, é muito fácil pegar o telefone, ah, deixa eu ver quanto custa um salto, é muito mais fácil você entrar no Google, do que você entrar na loja, essa é a primeira justificativa, e a segunda é, é lei, então, vocês podem sofrer punição aí, dos órgãos fiscalizadores, porque os produtos, eles precisam estar, eles precisam ter menção do preço, tá bom? Então, para vocês evitarem problemas, e redução de vendas, sugiro, recomendo, que adotem preços, tá bom? Podem ser preços, visíveis, mais pequenos, não tem problema, tá ótimo pessoal, vamos seguindo em frente, vamos falar, então, falei aqui, novamente, apresentação dos produtos, olha só que interessante, tá fácil de enxergar, esses produtos que estão na tela, essa bolsa aqui, ela combina, essa bolsa que está mais para o lado esquerdo, ela combina com esse outro item, dá para notar aqui o chinelo, a sandália também apresenta, cores semelhantes ao da bolsa, tem um cinto que combina, caso, a pessoa queira usar com essa calça jeans, que está aqui em cima, esses produtos estão bem visíveis, eles estão, estão destacados, a gente está valorizando, o cinto aqui enroladinho, brintinho, ele está valorizando o item, não está jogado, simplesmente, embora, essa bolsa que está aqui, ambas as bolsas estejam colocadas, sobre a mesa, sobre o expositor, mas elas não estão jogadas, as calças aqui, também não estão jogadas, elas estão posicionadas, de uma maneira, que dá para ver, que tem um volume de calças, que tem tamanhos diferentes, mas elas estão organizadinhas, tá bom? Falei de precificação, lá fora, na vitrine, mas vamos falar dentro também, é importante, é relevante, que vocês tirem, esse mito, de que o preço, sempre é, aquilo que vai fazer, com que o, vai fazer, é o último ponto, na escolha do consumidor, isso é um mito, né, as pesquisas apontam, sim, que o preço, ele é relevante, para a decisão de compra, mas ele não é, o que faz prevalecer, na decisão de compra, a não ser, né, que você venda itens, que sua loja, é uma loja, é, voltada, para a guerra de preços, né, para preços mais populares, mas mesmo assim, o preço, ele não, não é o último ponto, e o segundo mito, eu já falei, né, de que o preço espanta as pessoas, muito pelo contrário, né, o consumidor, ele precisa estar bem, bem informado, então, dicas aí, produtos com, com os preços bem expostos, é, e destacados, fazem com que as pessoas entendam, qual é a sua, sua prática de preços, né, outro ponto, que nem aqui, né, nesse caso, a gente consegue ver, que tem uma etiqueta, essa etiqueta, não dá para enxergar na foto, mas tem aqui a descrição do item, e tem um preço, né, então, legal, porque a pessoa não precisa ficar perguntando o tempo inteiro, ah, esse aqui, quanto custa? Ah, e aquele ali? Então, isso facilita a vida do consumidor. Outro ponto, se você pratica algum tipo de desconto, ou uma política, né, do tipo, ah, esse item aqui, a gente faz em três vezes sem juros, ou a gente dá desconto no pagamento à vista, ou enfim, seja lá qual for a política de pagamento, não espera a pessoa perguntar para você, ela tem que estar visível, especialmente quando você acha que isso é um, é um, é um argumento bom de venda, né, então, não deixa o cara descobrir só na hora do caixa, ou na hora que ele te pergunta, ok? Se você quiser, por exemplo, puxa, olha, vamos imaginar que esses são os, os saltos, que são os lançamentos do mês, o lançamento dessa coleção, e você quer dar um destaque para, para os preços, ou você quer dar um destaque para isso, faça etiquetas, faça uma precificação, alguma comunicação visual, que se destaque das demais, então, por que não colocar aqui, um displayzinho de acrílico, de plástico, em que você escreve lá, lançamento, a partir de R$39,90, a partir de R$50, enfim, do preço que você está praticando ali, tá bom? Então, sempre lembrando, ó, facilita a vida do seu cliente, não deixa que ele fique te perguntando, permita que ele saiba, qual é o preço, se dá para pagar em cartão ou não, se divide, se tem desconto à vista, enfim, acho que facilita a vida dos nossos clientes, é um bom negócio, tá bom? Então, olha, aqui no nosso caso, os preços, eles estão anexados aos produtos, mas, de repente, se você tem alguma outra tática, você coloca ali em cima do expositor, uma régua, uma régua no sentido de ser horizontal, enfim, o que você achar mais adequado, está valendo, tá bom? Vamos seguir em frente, que tem bastante coisa ainda, e daqui a pouco o tempo vai acabar, né? Vamos falar sobre o agrupamento de produtos, né? Então, aqui essa foto a gente já viu, mas, só para relembrar, essa foto, ela demonstra quais são as categorias, então, a gente está vendo aqui os modelos mais longos, né? Os vestidos maiores, esse é um ponto, porque provavelmente do lado esquerdo, o dono aqui da loja preferiu dar destaque para esses itens, lá atrás dá para ver que tem algumas blusas diferentes, né? Que são mais leves, menores, aqui já tem as calças, então, vocês podem e devem criar categorias, ou segmentos, então, você fala assim, olha, vou criar aqui o segmento das roupas sociais, roupa de festa, ali é a roupa do dia a dia, roupa social para trabalho, ou pode ser até moda adolescente, moda infantil juvenil, uma outra área, enfim, o que vocês acharem mais adequado, mas desde que tenha uma lógica para agrupar, ou eventualmente você pode até falar, Adriano, nesse expositor aqui, eu vou só colocar os itens da marca X, e naquele eu vou colocar os itens da marca Y, ok, não tem problema nenhum, você criou uma lógica ali, outro ponto, tenta utilizar uma comunicação atraente, então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente poderia ter um cartaz, um adesivo falando, novidades, lançamento, bem-vindo ao outono, poderia destacar algum atributo do produto, olha, esses aqui são só os itens dry fit, só os alimentos orgânicos, só brinquedos de madeira, só os itens mais econômicos, enfim, o que vocês acharem mais adequado, então, vocês podem utilizar as paredes, as colunas, eventualmente o teto, cuidado, os balcões, divisórias, tudo isso ajuda, a comunicação ajuda o nosso olho, olhar para onde a gente quer que as pessoas olhem, né, maravilha? então, vamos falar agora sobre promoção de vendas, bom, em relação a promoção de vendas, a gente, a promoção de vendas, também vamos tirar um mito aqui, né, que a gente sempre acredita, né, os clientes que eu costumo conversar, eles sempre falam assim, ah, Adriano, eu faço muitas promoções, eu dou desconto, se a pessoa pagar a vista, eu dou 5%, 10%, legal, isso é uma promoção de vendas, né, mas o conceito não é só isso não, né, promoção é promover, ou seja, dar destaque, fazer com que a pessoa, ela conheça melhor o seu produto, não precisa necessariamente ser desconto, aliás, o desconto tem que ser a última estratégia que você tem que adotar, especialmente, eu sei que é muito polêmico isso que eu vou falar, e às vezes até um pouco contraditório, mas especialmente em momento de crise econômica, e eu sei que o consumidor no momento de crise econômica, ele perde o emprego, o salário vai ficar reduzido, ele vai querer gastar menos, eu sei, porque todos nós somos consumidores, e a gente fica mais atento a isso, só que o desconto, ele tem que ser a última alternativa, por algumas razões, uma delas é, o consumidor, ele criou na cabeça dele um mito de que, quanto mais desconto, mais descartável, ou menor qualidade é esse produto, e se você só ganha o seu cliente pelo desconto, talvez você não seja tão essencial assim, o seu produto não seja tão diferente, tão inovadoras, as pessoas não valorizem tanto você, não que seja errado dar desconto, mas enfim, dar desconto, pode dar desconto sim, mas planejado, mas lembra o seguinte, outros itens ajudam as pessoas a comprarem mais, a gente pode promover uma ação de vendas, com brindes, algum tipo de demonstração, degustação, uma maneira da pessoa poder provar, tem estudos que apontam, que quando a pessoa toca num produto, ou ela prova um produto, ela usa, ela sente o cheiro, ela come um pedacinho, enfim, ela tem uma chance, uma 60% mais chance, de concretizar essa compra, do que simplesmente, ela ter uma distância desse produto, então, tente pensar em alguma degustação, em alguma demonstração, provas, e por aí vai, ok? Outro ponto, as ações promocionais, elas podem ser temáticas, então, você pode criar o aniversário da loja, a época do ano, o dia dos pais, o dia do professor, o lançamento de alguma coleção diferente, a homenagem ao aniversário da cidade, ao do bairro, ao dia do, enfim, do consumidor, o que você achar mais adequado, desde que esteja conectado com o seu negócio, então, cria lá, e só não esqueça que promoção, ela tem que ter prazo de validade, um prazo determinado, uma loja que fica em promoção, o ano inteiro, as pessoas já não acreditam mais, nessa promoção, então, se todo dia é o último dia, a gente já nem, ah, vou voltar mês que vem, que vai estar assim, do mesmo jeito, então, coloquem um prazo determinado, puxa, olha, eu vou fazer uma ação promocional, que vai durar 10 dias, ok, você só vai estender ela, se realmente foi um grande sucesso, ou se está acabando os estoques, se você quer dar aquele gás final, se não, as pessoas, elas perdem a consideração, elas começam a avaliar que, ah, ele está desesperado, né, e outro ponto, os produtos que você quer promover, que você quer dar destaque, eles precisam ser destacados, eles precisam estar em melhores posições, em lugares mais visuais, eles tem que ter cartaz, de preferência, uma embalagem diferente, se você tiver algum banner, uma decoração, alguma área, que mostra que aqueles produtos, estão sendo promovidos, melhor ainda, ok, maravilha pessoal, então, vamos seguindo aí, vamos falar sobre iluminação, já tinha comentado lá, um pouquinho mais atrás, mas a iluminação, é um dos fatores também, mais relevantes, para atrair, e para manter o cliente, dentro da sua loja, então, acontece muito, é muito comum, as pessoas desligarem, parte da luz, da iluminação, dos equipamentos de iluminação, durante o dia, especialmente, quando está batendo, aquele baita sol, e aí, eu sei que a gente, tem que economizar, a gente tem que pensar, em alternativas, que tornem, o nosso consumo de energia, mais eficiente, mas, não desliguem as luzes, mesmo que esteja, um baita de um sol, porque, loja com lâmpada, com lâmpada desligada, com iluminação desligada, ela gera a dúvida de, será que está desligada, ou será que está queimada, e essa loja é desleixada, então, esse é um ponto, o outro ponto, é que muitas vezes, a iluminação externa, ela é tão forte, que uma parte da loja, fica super bem iluminada, e a outra fica escura, e as pessoas, nunca vão nesse lugar, nessa parte escura, porque elas, simplesmente, não enxergam, ela tem tanto atrativo visual, que a gente, não consegue enxergar, eu já falei da vitrine, que ela merece, ter uma iluminação, só focada para a vitrine, e iluminação, dirigida lá, focada para a vitrine, e a difusa, aquela que é, uma lâmpada ampla, que nem por exemplo, eu estou em uma sala, que tem umas lâmpadas, que ela ilumina, de uma maneira geral, o ambiente onde eu estou, então, legal, para o interior da loja, está valendo também, outro ponto, que pode ser interessante, muitas vezes, você colocar uma lâmpada, colorida, ajuda, a destacar, uma área da loja, ajuda, a combinar, com a cor, da sua logomarca, ou a cor, da logomarca, de um dos seus fornecedores, então, muita atenção, com a iluminação da loja, não desliguem nunca, evitem, evitem manter ali, uma lâmpada desligada, porque ela dá a sensação, de desleixo, pode ser mais perigoso, do que qualquer outra coisa, tá bom pessoal? Bom, vamos lá então, a gente falou sobre, sobre diversos itens, ah, só voltando aqui, então, olha só, essa foto aqui, mostra, que todas as lâmpadas, estão acesas, e a loja, como um todo, não tem nenhum ponto, que está mais escuro, até mesmo, essa área aqui, da direita, ela está bem iluminada, dá para ver, que tem a luz da rua, a luz da vitrine, mas ela, mesmo assim, ela não está se destacando, em relação, às demais, as demais luminárias, legal, bom pessoal, então, esses foram os itens, que eu selecionei, e aí, eu vou dar algumas, sugestões, de soluções do Sebrae, antes de eu abrir, para as perguntas, que eu já vi, que vocês já mandaram, várias perguntas, algumas bem interessantes, inclusive, mas, algumas recomendações, de cursos, que vocês podem fazer, do Sebrae, então, aqui tem três sugestões, esses três cursos, que estão na tela, eles são cursos presenciais, o Na Medida Marketing, um curso super legal, 16 horas, vocês podem buscar informação, ele ajuda, você se preparar, em relação ao seu planejamento, de marketing, como é que você pode, fazer prospecção, dos seus clientes, de uma maneira, mais inteligente, como é que você pode, se comunicar melhor, com o seu mercado, então, esse é um curso, interessante, o segundo, é uma palestra, de duas horas, que é gratuita, que fala sobre, como conhecer melhor o mercado, como definir o seu público-alvo, como identificar, o perfil do seu público, e também, é uma oficina visual merchandising, que também é super legal, vai tratar outros temas, mas ela tem oito horas, então, você vai ter muito mais tempo, para tratar cada um desses itens, então, esses são os cursos presenciais, agora, também tem os cursos, de educação à distância, que são cursos, todos gratuitos, todos, de até três horas, são cursos rápidos, e você pode começar, quando você quiser, você não precisa, esperar a turma fechar, você fala assim, Adriano, só trabalho de dia, só tenho a noite, ok, você pode fazer à noite, se quiser só fazer de final de semana, também está valendo, não tem problema nenhum, então, eu selecionei alguns cursos aqui, na área de marketing, a gente tem quatro títulos, que são super legais, o ganho em mercado, divulgação da empresa, vendas internas, e qualidade no atendimento ao cliente, são ótimos cursos, e na área de inovação, de tecnologia, de sustentabilidade, tem esses três, design da empresa, criatividade e inovação, então, para acessar esses cursos, é simples, é só, entrar na internet, e digitar esse endereço, que está aqui na parte de baixo, né, ead.cebrasp.com.br, faz lá o seu cadastro, é gratuito, você não vai se arrepender, são cursos da mais alta qualidade, tá bom? Outra dica, que eu vou dar para vocês, é um serviço, que se chama, Inova Loja Digital, esse aqui também é super legal, é gratuito, e funciona da seguinte forma, você vai ser analisado, a sua loja, a sua empresa vai ser analisada, em sete itens, de visual merchandising, então, a fachada, vitrine, iluminação, precificação, acessibilidade, promoção de vendas, e o seu layout, então, como é que você vai fazer? Você vai responder, perguntas, a respeito da sua loja, então, ah, como é que está a sua vitrine? A sua vitrine tem iluminação? Ela fica acesa? E aí você vai respondendo, sim, não, mais ou menos, e para cada um desses sete itens, você pode tirar, até três fotos, então, três fotos da sua fachada, três fotos da sua vitrine, três fotos dos seus preços ali, e você vai colocar isso dentro do Inova Loja Digital, depois que você colocar em até 10 dias úteis, um consultor de marketing, especialista do Sebrae, vai entrar, vai acessar as suas respostas, vai acessar as suas fotos, e vai dar recomendações do que você pode melhorar, do que já está legal, do que já está indo super bem, mas o que você poderia adotar de prática diferente, então, inovaloja.sebraesp.com.br, é gratuito, fácil e prático, e por fim, para quem quer, dar uma geral aí, quem precisa entender, que ponto que está a sua empresa, não tem a menor ideia, será que eu estou indo bem, será que eu não estou, eu não sei se minhas finanças estão indo bem, se eu sou bom de marketing ou não sou, checkupempresa.sebraesp.com.br, você vai fazer um diagnóstico gratuito, que vai ser avaliada, então, as suas questões financeiras, administrativas, de mercado, de relacionamento com o cliente, até questões logísticas em si, se for o caso também, então, acesse esse endereço, você responde, vai ter lá, um diagnóstico completo para você, te mostrando o que você precisa melhorar, e depois algumas recomendações, de ações práticas, que você pode adotar para melhorar o seu negócio, tá bom? Bom pessoal, então, olha, agradeço aí a atenção, vamos entrar, atenção, me aguentarem por 45 minutos falando, né, são muitas informações, fica até um pouco cansativo, mas, vou abrir aqui para as dúvidas, eu já vi que vocês mandaram várias perguntas, mesmo assim, quiserem ir mandando mais, fiquem à vontade, tá bom? Vou tentar responder uma por uma, tá joia? Então, vamos lá, vamos começar pela Sueli Martins, que ela disse assim, loja de calçados, quantas vezes por semana, trocar a vitrine? Sueli, olha, eu recomendo, eu não sei qual é a quantidade, a variedade que você tem aí na sua loja, mas eu recomendo que, pelo menos, duas vezes por semana, pelo menos, se você quiser ir até três vezes, você não precisa fazer aquela mudança, muito radical, de tirar tudo, trocar tudo, pode fazer também se você quiser, mas eu te diria que, de duas a três vezes por semana, é uma boa, especialmente, se você está em um lugar, que tem um fluxo de pessoas, muito constante, que passam ali todos os dias, por exemplo, eu saio daqui do Sebrae, e todo dia, eu caminho na calçada, para o lado esquerdo do Sebrae, então, eu sempre passo no mesmo lugar, então, às vezes, como tem sempre os mesmos produtos, nas lojas, eu já nem passo mais, eu nem olho mais, para mim, não é uma grande novidade, então, de duas a três vezes, Freirat, não sei se é assim que se fala, me perdoe, mas vamos lá, a pergunta é, Adriano, como é que eu posso utilizar uma árvore, a meu favor? Olha, primeiro de tudo, é preservando essa árvore, para que ela seja, ela demonstre ali, todo o vigor da natureza, eu não sei em que cidade, você está, mas, eu tendo a acreditar, que na maior parte dos municípios, paulistas e brasileiros, existem legislações específicas, que impedem qualquer intervenção, em árvore, então, você não pode pendurar nada, em árvore, você não pode mexer nela, não pode pintar, pregar, nem fazer nada, então, a única coisa que eu te sugiro, Freirat, é preservar essa árvore, para que ela, para que ela seja bonita, para que ela faça parte, da sua decoração, muitas vezes, de repente, ela, ela posicionada, ela tem uma cor diferente, agora no outono, enfim, eu tentaria, só simplesmente, fazer o, e a limpeza, de repente, uma árvore que solta muita folha, cai muita folha, e tudo mais, então, eu tentaria utilizar dessa forma, Freirat pergunta também, já que a árvore cobre parcialmente visual, pois é, Freirat, nesse caso, tente, ficar atento, para que os seus produtos, fiquem posicionados, ou a sua comunicação visual, fique posicionada, em um ângulo, que as pessoas, quando passam, elas, não tenham a interrupção, o obstáculo da árvore, entre o olho dela, e a sua comunicação, vamos lá, o Fábio Alves Batista, diz assim, deixar os toldos abaixados, prejudica o visual da fachada, como trabalhar melhor, a utilização dos mesmos, excelente pergunta, Fabio, isso daqui, é uma falha, muito recorrente mesmo, tem alguns toldos, que eles ficam muito, eles são muito grandes, eles ficam muito rebaixados, por conta do sol, muitas vezes, o pessoal coloca, um todo muito mais abaixado, por conta do sol, e da chuva também, então, qual que é a dica, que eu ia dar, tenta tomar cuidado, Fabio, porque o que acontece, o toldo, ele é muito legal, só que ele, ele prejudica a visibilidade, tanto da logomarca, porque muitas vezes, a logomarca está em cima, ou atrás do toldo, quanto dos produtos, que estão ali na frente, na fachada em si, então, eu não consigo te dizer, puxa, até qual é a altura adequada, porque eu precisaria, dar uma olhada, lá na tua fachada, mas na medida do possível, tenta evitar, que ele fique muito abaixado, porque pode, primeiro, as pessoas mais altas, podem bater a cabeça, e se machucar, e segundo, muitas vezes, a sombra, ela é muito forte, o contraste de sol e sombra, é muito forte, prejudica a visibilidade, então, é um ponto a se pensar, tá bom, Fabio? A Sueli perguntou também, os adesivos antirreflexos, impedem o sol na mercadoria também? Na verdade, Sueli, o que acontece, essa película, esse adesivo antirreflexo, ele não escurece, ele não tira o sol, o raio solar, então, assim, não significa, que o sol bate ali, não entra, ele continua entrando, ele continua iluminando lá dentro, o que ele reduz, é o reflexo, é aquele brilho, o que queima no olho, o que bate, e muitas vezes, você está olhando para a vitrine, e você está vendo um carro passando na rua, você está se vendo, mas não está vendo o produto, então, ele não tira iluminação de dentro, então, ele não vai te preservar o seu produto do sol, e se o seu produto, ele derrete, ou ele vai estragando com o sol, ele não vai te ajudar, tá? Karim Patrícia Ferreira Manesco, e loja virtual online? Puxa, esse aqui é um assunto difícil, diferente, Karim, e tem várias dicas legais, infelizmente, a gente não consegue adaptar, muitas das técnicas de visual merchandising, para uma loja virtual, mas, algumas delas dá, então, dicas aí para a sua loja virtual, falei da fachada, que tem que estar com a logomarca visível, na internet, a mesma coisa, a gente olha da esquerda para a direita, e de cima para baixo, nos ocidentais, então, se a logomarca está posicionada, ali na parte superior esquerda, ou mais ou menos naquela região, ela é fácil de ser lida, é fácil de ser compreendida, tem algum slogan ou não, outro item aí, para a loja virtual, a gente falou de vitrine, que tem que ter uma variedade, um resumo ali, uma quantidade, na sua loja virtual também, você não precisa ter todos os produtos, já de uma vez, na sua home page, mas, uma variedade interessante, mas, enfim, Karim, acho que, ao longo do ano, a gente vai ter algumas palestras sobre, comércio eletrônico, vale a pena você ficar atento, se você pode se inscrever, Annelise, como fazer a exposição em feiras, quais estratégias visuais usar, Annelise, também, olha, dá para aproveitar alguns desses pontos, mas, seria aí, acho que, um assunto para um outro bate-papo, mas, de qualquer maneira, algumas dicas também, de novo, logomarca visível, é importante que as pessoas consigam ler, entender do que se trata a sua empresa, o mínimo possível, de informação visual escrita, quanto menos informação, melhor, só informação, mais certeira, mais pontual, porque, quando você está em uma feira, você tem muito, muita distração, é ruído, é gente andando, é barulho, é o calor, são 500 estandes, então, quanto menos informação, mas, quanto mais certeira, melhor para você, tá bom? Carla Salatini, Adriano, você não acredita que o espaço poderia ser melhor aproveitado, usando neste espaço abaixo das blusas, com peças que compõem as peças acima? Eu acho que eu sei do que você está falando, vamos ver, elas formarão, ajudaria o cliente a visualizar looks completos, e agregar valor à venda? Excelente, Carla, isso daí é o que a gente chama do cross selling, você aproximar os produtos que são complementares, para que um ajude a vender o outro, como você falou, pode ser uma blusa com uma calça, um cinto com a calça, uma meia próxima do sapato, o óculos com boné, o pão com patê, o pão com creme, um alimento, a cerveja próxima da carne, o carvão perto ali, de onde se compra a carne, né, então, coisas nesse sentido, ajuda sim, porque você ajuda o cara a lembrar, que ele precisa de outros itens, né, o gelo, perto do carvão também, das bebidas, e por aí vai. Sueli, a vitrine interna, qual a melhor maneira de expor calçado, seria por cor ou por modelo? Poxa, pode ser pelos dois, viu Sueli? Se você quiser fazer um exercício, ah, hoje eu vou colocar, eu vou brincar, que, por exemplo, vamos supor que, é a semana da, eu vou dar um chute aqui, tá, não sei nem se existe, é a semana da ecologia, então, você quer pegar as cores mais voltadas para a natureza, ótimo, mesmo que sejam de modelos diferentes, pode colocar ali, ou se não, você quer só colocar os, as sapatilhas, os, as sandálias, saltos, tênis, esportivos, fica a teu critério, o que eu sugiro é, faça ambos, você não tem nada a perder. Vamos lá, Sara, Sara de Lima, tô amando gente, tô ouvindo e mexendo na loja toda, que bom Sara, é isso mesmo, vai, vai mexendo até uma hora, que você vai perceber, que as pessoas começam a gostar mais, elas entram, ficam mais tempo, te perguntam, e é isso aí, empreendedorismo é um pouco de laboratório, é testar e acertar, testar e errar, maravilha Sara, manda bala mesmo. Cristiane Taqueda, o que você acha dos sites de promoção? Quais sites seriam esses em Cristiane? Será que seriam comparadores de preços? Será que seriam os marketplaces? Eu não entendi muito bem, mas enfim, acho que conectar a venda presencial com a internet, é uma boa ideia também, tá? Vamos lá, o João, João Lucas, o que devo priorizar na imagem de um minimercado, quando este está próximo de uma rede de supermercado? Caramba, você está em uma situação complicada, mas o que eu acho que você poderia priorizar, é a sua conveniência, por que é melhor ir até aí? Qual é o seu diferencial, João? Será que o seu diferencial é que você tem itens exclusivos, ou itens diferentes, que lá eles não têm? Será que aí, o seu mercado, ele é um mercado muito mais para compras rápidas, do tipo, cara, esqueci aquele negócio para o jantar hoje, vou passar rapidinho ali, vou pegar e vou comprar, o que será que é o seu diferencial? Tenta comunicar isso, tanto nas suas fachadas de preferência, só cuidado aí com a cidade limpa, com a lei de cidade limpa, quanto expondo os produtos mais próximos do visual de quem está passando na rua, os produtos que você acredita que sejam os mais adequados, de repente você fala assim, ah, eu percebo que aqui no meu bairro, de sábado, as pessoas buscam muito determinados itens no meu mercado, os itens para o almoço, ou itens para o churrasco, e para o final de semana, enfim, tenta deixar eles mais visíveis, tá? Vamos lá, a Rosana Keller, tem uma loja e a iluminação é amarela, e dizem que é aconchegante, mas dá um sono, o que pode fazer? poxa vida, mas do que será que é a sua loja, Rosana? Porque às vezes o que acontece, você já deve ter reparado, que alguns restaurantes também adotam uma coloração mais amarela, mais amena, mais intimista, mais calminha, e isso não é ruim não, é até bom, porque as pessoas sentem-se mais abraçadas, num ambiente mais exclusivo, mais seletivo, muitas vezes, né? Então, eu não sei exatamente qual é o tom, qual é o tom do amarelo que você tem aí na sua loja, mas, o que você poderia talvez tentar fazer é alterar os tons, colocar um tom um pouco mais claro, ou um tom diferente, faz um teste, de repente pode sair alguma coisa interessante aí, tá legal? Vamos lá, ah, e outra coisa, né, só para finalizar, Rosana, lembrando que, tem que estar bem iluminado, seja lá qual for a sua cor, a cor que você adotar, bem iluminado, especialmente o lugar onde as pessoas estão, né? Então, às vezes a gente vai no restaurante, que o restaurante é aquele escuro, aquela escuridão, aquele breu, mas a mesa tem aquela luminária, que deixa a gente ver o que a gente está comendo, deixa ler o cardápio, deixa eu ver o produto que está ali na minha frente, tá? Vamos lá, a Janete, o que devo priorizar no interior de uma papelaria? Eu acho que você tem que priorizar, Janete, o que você acredita que seja o mais relevante para o seu cliente. Então, o que é o mais relevante aí? Será que você está numa região de escritórios? Você está perto de uma faculdade, de um cursinho, de uma escola, você está num bairro mais residencial? Enfim, tenta observar qual é o perfil das pessoas que estão indo até aí, e o que elas mais precisariam para você deixar priorizado. Ok? E aí você pode juntar, né? Que nem a... Quem foi que falou aqui para mim? Acho que foi a... Enfim, eu perdi aqui, mas uma colega nossa aí, um de vocês, falou de agregar, de deixar os produtos próximos. Então, na sua papelaria também, deixe produtos próximos. O que combina, né? Puxa, você tem lá uma pasta, o que vai dentro da pasta, o que as pessoas usam na pasta? Enfim, ah, tem cadernos, tenta aproximar, tá bom? Vamos seguindo em frente, o Ederson, Fante, quero saber para fazer uma mega liquidação na loja, é correto fechar a vitrine com adesivo sem colocar os produtos? Oh, Ederson, muita loja, especialmente as mais grandalhonas, elas fazem isso. Não é errado, mas é arriscado, Ederson. Porque assim, por um lado é bom, porque gera aquele clima de suspense, caramba, o que será que tem? Será que é a loja inteira? Isso é interessante. E cria aquele impacto, aquela coisa de chamar a atenção. Por esse lado, é bom. Por outro lado, quando você não sabe o que você vai ganhar se você entrar, você fala, pô, é que o que eu vou ganhar se eu entrar lá dentro? Será que tem o que eu quero? De repente, só tem itens ali que eu não curto, que eu não tenho interesse. Então, isso pode, por um lado, espantar algumas das pessoas. Então, o que eu diria para você, não consigo te dizer se é bom ou se é ruim, mas o que eu diria é, faz um teste, faz um teste. Se você quiser, deixa um item só visível, ou uma parte do item visível, que é para dar pelo menos um cheirinho, a pessoa poder entender o que ela vai encontrar ali dentro. Agora, se a sua loja é super famosa no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, e todo mundo tem certeza o que vai encontrar aí dentro, manda bala, pode tampar lá, num período determinado, não deixa tampado lá no interno, não, mas se as pessoas já tem certeza do que elas vão encontrar dentro da sua loja, pode tampar, que não tem problema não, acho que chama atenção. Vamos lá, Sarah, a Sarah pergunta, qual o horário exato para a loja de bairro, e ainda com pouco movimento? Hum, Sarah, você tem que, a gente vive em função dos nossos clientes, né? Então, se você falar assim, ó, meu bairro aqui tem, tem muito movimento, das seis às sete da manhã, e depois da meio-dia às duas, enfim, seja lá quais forem os horários, você tem que estar disponível para atendê-los, né? A não ser que você diga, ah, mas essas pessoas das seis da manhã, elas só estão tomando o ônibus e indo embora, não é o meu perfil, o meu perfil são as pessoas na parte da tarde, enfim, não tem o horário exato para te falar a verdade, viu, Sarah, mas, ó, a gente tem que viver em função do nosso cliente, se o cliente, o seu cliente, ele é um cliente que trabalha o dia inteiro, e só está disponível após as sete da noite, você vai estar disponível também. Vamos lá, seguindo, Meire, ideias para loja em piso superior, já temos uma vitrine na parte de baixo, bom, primeiro ponto, Meire, tem que estar claro para quem está dentro da sua loja, que você tem um piso superior, e como é que essa pessoa pode acessar esse piso superior? Ah, é pela escada, é um elevador, é indo até o final da loja, e o que ela vai encontrar lá em cima? Então, de preferência, o que você pode fazer é o que as grandes magazines fazem, né, esses dias eu fui numa loja na 25 de março, e tinha lá, um banner, assim, próximo do elevador e das escadas, falando, né, o básico, primeiro andar, item style, segundo andar, banheiro, não sei o que, terceiro andar, vai ter determinados itens, então, é só comunicar bem, e considerar que o próximo andar, o andar de cima, é um andar que vai ter menos circulação, do que o andar no nível da rua, tá, mas, normal, não tem nada de errado, Valdemir, Valdemir José Martins, em relação aos cartões, você acha melhor eu colocar a propaganda de todas as bandeiras, ou somente uma placa escrito, aceitamos cartões? Puxa, são muitas as bandeiras que você atende? Porque se não for, não for uma quantidade muito exorbitante, eu colocaria todas as bandeiras, porque, por exemplo, eu tenho um cartão, que é de uma bandeira, e, se eu não vejo a minha bandeira, pode ter umas 50 outras bandeiras ali, eu já vou, pensado às vezes, eu já vou ver se na minha carteira eu tenho dinheiro ou não, se vale a pena eu pagar com dinheiro, se eu pago com cheque, então eu, na medida do possível, tentaria colocar todas, a não ser que você tenha muitas bandeiras, aí se você tiver muitas, o que você pode fazer é colocar assim, aceitamos a maior parte dos cartões, enfim, você pode colocar uma frase ali que deixe claro, tá bom? Bom pessoal, então são 7 horas e 2 minutos, eu sei que vocês foram mandando mais perguntas, tem outros itens aqui, eu agradeço aí pela interatividade, é sempre bom, porque a gente acaba aprendendo entre todos nós, né, eu queria agradecer a todos vocês, e lembrar que, se você ficou com uma dúvida, se você ficou com vergonha de perguntar, ou tem algum item aí, que você não entendeu muito bem, então, relembrando lá, né, os cursos que eu falei, cursos presenciais, são esses aqui, os cursos de educação à distância, pode acessar também, e o último que eu vou sugerir, é o nosso 0800, que é o 0800 570 0800, entre em contato conosco, a gente pode bater um papo, tirar dúvida com um especialista, agendar uma consultoria, fazer lá o seu check-up, enfim, não deixem essa oportunidade passar, se vocês já tiveram a iniciativa, de buscar o Sebrae, através dessa palestra online, vocês já estão de parabéns, deem mais um passo, na trajetória empresarial de vocês, tá bom? Então, o último pedido que eu queria fazer para vocês, antes de me despedir, é, logo abaixo aqui da minha imagem, e acima do bate-papo, vocês estão notando que tem um link, de uma pesquisa, né, se vocês puderem copiar este link, e levar lá no seu navegador, no Chrome, no Internet Explorer, enfim, no seu navegador, por favor, nos respondam a essa pesquisa, para a gente entender, como é que a gente pode melhorar, este serviço, então, dá lá o seu pitaco, pode fazer a sua crítica, pode fazer o seu elogio, se você tem um tema aí, que você quer ouvir, pode sugerir também, tá bom? Então, quem puder responder, eu agradeço de coração, porque certamente vai ser útil, para todos nós, tá joia? Bom pessoal, então, eu agradeço a todos, pela participação, muitíssimo obrigado, pelo prestígio, pela paciência, eu espero que tenha sido, bastante útil, a todos vocês, espero que a gente se encontre, em breve, fiquem atentos, a nossa grade, de programação, de palestras online, um forte abraço a todos, uma ótima noite, e um bom negócio, a todos nós aqui, tá bom? Abração, até mais, tchau, tchau.